Olá! Você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Próximos passos dele ou dela em relação a você, consulente, em até 4 dias, tá? Será que essa pessoa vai te procurar? Vamos ver tudo isso aqui agora com o tarô Então já mentalize esse ser de luz, essa pessoa que você está querendo saber E escolha aqui uma das duas opções, a primeira opção, cristal vermelho A segunda opção, o cristal azul Se você quiser saber de mais de uma pessoa, você pode escolher um cristal para cada pessoa Fiquem à vontade aqui com a sua escolha Faça da forma que a sua intuição pedir Eu já quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui que são gerais e gratuitas, tá gente? E os vídeos não tem prazo de validade São válidos para o momento que você encontra A partir do momento que você assiste Esse aqui é para os próximos 4 dias Mas, né, 4 dias você pode Independente do momento que você encontrar esse vídeo É só você contar 4 dias, tá bom, meus amores? E você que está chegando aqui hoje Seja muito bem-vindo Quero te convidar a se inscrever aqui no canal Venha fazer parte da nossa família Fênix Oráculos Porque todos os dias tem um vídeo novinho para você Tem um tema diferente E você não vai querer perder Então já se inscreva aqui que é grátis, tá? Essa caixinha é a caixinha de oração para o Arcanjo Miguel Quem quiser deixar pedidos de oração Pode deixar também aí embaixo nos comentários De sexta-feira, lá no meu outro canal No Fênix Baralho Cigano Eu coloco todas as intenções Faço a oração Quem quiser acompanhar É só chegar lá, né? Ao meio-dia que tem a oração de sexta-feira Tá bom, gente? Vamos lá, então? Dando sequência aqui Para quem escolheu o cristal vermelho Vamos ver como que ele ou ela, né? Vai agir aí As próximas atitudes dessa pessoa Em relação a você, consulente Até quatro dias Vamos ver aqui com o Tarô Tarô, as próximas atitudes Dele ou dela Até quatro dias aí com o consulente Vamos ver o que vem aqui Vamos lá Um futuro mais imediato, né? Aqui para vocês hoje Vamos lá, então, gente Próximos passos Dele ou dela em relação ao consulente Tá saindo aqui o rei de copas A carta do dez de espadas A carta da torre A carta do sete de paus E a carta, eita Do seis de copas Olha só Gente, gente Vamos ver aqui agora Qual é a energia Que essa pessoa está vibrando Em relação a você, consulente Qual é a energia Que ele ou ela vibra A carta do sol Olha só, meus amores Aqui Próximas atitudes Dessa pessoa Em relação a você, né? Aí nos próximos quatro dias Antes de mais nada Eu tenho que falar Para você Que aqui, né? Essa opção aqui Do cristal vermelho Tá saindo Para as pessoas Que tiveram um corte Ou que tiveram um término Com essa pessoa Porque está saindo Bem aqui no centro A cartinha da torre Tá? Então se você Teve uma desestruturação Pode ser até Uma briga também De repente Um conflito Com essa pessoa Alguma coisa Que desestruturou O relacionamento Tá, meus amores? E de alguma forma Vocês ficaram Um pouco distantes Um do outro Então você está No montinho certo É esse o seu montinho Porque aqui Essa pessoa Apesar de ter acontecido Essa desestruturação De repente Como eu falei Até mesmo Um rompimento Tá? Essa pessoa Está se sentindo Injustiçada Com essa situação Está se sentindo Aqui apunhalado Pelas costas Injustiçado É... Não está bem Com o que aconteceu Não está feliz Com o que aconteceu E o que eu estou vendo Aqui É que os próximos passos Dessa pessoa Em relação a você Consulente Vai ser para te entregar Os sentimentos Dele ou dela Eu estou vendo Essa pessoa Com muitas saudades De você Consulente Ó Essa carta aqui Da saudade Me mostra Que nos próximos dias Essa pessoa Vai ficar pensando Nos momentos Que vocês estiveram Juntos Tá? E por mais Que esteja Se defendendo De você Por mais Que esteja De repente Até mesmo Aqui Querendo defender A própria Ideologia Essa pessoa Olha Está com muita Saudade Gente Essa carta Aqui ó É a carta Da saudade Tá? Então essa pessoa Tá já sentindo A sua falta E nesses próximos Dias O que eu estou vendo É essa pessoa Desejando Te entregar Os sentimentos Aqui Apesar de vocês Terem tido Um abalo Apesar de ter Acontecido Aqui Pelo que eu estou Vendo Um abalo Entre vocês Os sentimentos Dessa pessoa Permaneceu Inabalado Tá? Não teve abalo No sentimento O abalo Aconteceu Talvez Aqui na relação Mas a pessoa Permanece Olha Tendo o mesmo Sentimento Por você Viu Consulente E aqui Já está Na vibração Do sol Querendo trazer Esclarecimentos Para essa situação Para essa situação De desequilíbrio Para essa situação De abalo Que eu estou vendo Aqui né Que pode ter Acontecido Com você Seja lá Qual for a situação Término Abalo Briga Desestruturação Né A pessoa Tá querendo Já Trazer esclarecimentos A respeito Disso Para essa pessoa Você Consulente Vem com a energia Do sol Então você Traz felicidade Para a vida dele Para a vida dela Essa pessoa Se sente Acolhido Por você Se sente Muito bem Com você Então os próximos Passos Dessa pessoa Pelo que eu estou Vendo aqui Vai girar Em torno De tentar Matar Essa saudade De tentar Conseguir Ter algum Momento Com você De tentar Conseguir Entregar Os sentimentos Dele Para você É um Sentimento Já bem Desenvolvido Gente Sentimento De rei De copas Que está Saindo aqui Então não é Qualquer coisa Tá Vou perguntar Também Para o deck Das menininhas Vamos ver O que vem Próximos Passos Dele ou dela Em relação Ao consulente Até 4 dias Vamos ver Próximos Passos Dessa pessoa Até 4 dias Vamos lá Quais serão Os próximos Passos Dele ou dela Em relação Ao consulente A carta do mundo Tá gente Que virou Aqui para você Então essa pessoa Desejando Vivenciar Um novo ciclo Com você Consulente Se teve mesmo Essa finalização Aqui Que está saindo Aqui com a carta Da torre A pessoa já vem Aqui Te propondo Um novo ciclo A carta do mundo Muitas vezes Fala mesmo Da finalização De um ciclo Para o início Ou reinício De um novo ciclo Aqui também Me mostra Que para essa pessoa Vocês são Os parceiros ideais É como se um Complementasse o outro Como se um Aqui Tivesse Aquela coisa Do companheirismo Com o outro Então é isso Que essa pessoa Sente falta É nisso Que essa pessoa Vai estar focando Nos próximos dias E por isso mesmo Aqui eu vejo Que os próximos passos Vai girar Em torno Dessa pessoa Te propor Né Esse novo ciclo Tá O que mais Vamos perguntar Aqui também Para o Baralho Cigano Baralho Cigano Próximos passos Dele ou dela Em relação Ao consulente Até quatro dias Vamos ver aqui A carta da raposa Essa pessoa Já está Te stalkeando Essa pessoa Já está Olhando você De longe Tudo que você Posta Procurando saber De você Da sua vida Consulente O que mais Vai continuar Olhando E vai te propor Um reinício Gente Aqui de novo A carta do caixão Fala de reinícios Com transformação Tá Então um reinício Diferente Como eu falei Aqui Tá gente Aqui vai ser Um novo ciclo Tá Não fiquem Apegados Ao que vocês Tinham antes Tá Com essa pessoa Porque aqui Pelo que eu estou vendo É algo diferente Tá Essa pessoa Vem te propondo Um algo Um algo mais Né Um algo assim Diferente Do que você tinha Antes Mesmo porque Se fosse Para ser igual Né Não teria terminado Né Não teria desestruturado Aqui Não teria dado Errado Né Então aqui A pessoa Vem te observando Já Há algum tempo Tá Pra te propor Realmente Esse reinício Aqui Tá Que tá saindo Com a cartinha Do caixão Tá Então essa pessoa Aqui Gente Ó Nos próximos Quatro dias Aí A tendência É que essa pessoa Venha querer Matar as saudades Que essa pessoa Venha querer Falar dos sentimentos Dele Pra você Te propondo Esse novo ciclo Tá Se é isso Que você também Deseja Escreva aí Nos comentários Recebo Assim é E joga isso Pro universo Né Coloca aí Quando você escreve Você materializa Seu desejo Vamos ver aqui Agora Se essa pessoa Vai te procurar Aqui me parece Que vai Mas vou perguntar Pro tarô Ele ou ela Vai procurar O consulente Na primeira Já saiu aqui Ó O page De copas Claro que vai Né Já vou respondendo Aqui Vai te procurar Sim Pagem de copas Que mais Vamos ver Sete de espadas A carta do dois De espadas A carta do nove De paus Hum Já entendi tudo Aqui gente E a carta dos amantes Ah gente Olha isso Né Que incrível Aqui Olha só Gente Essa pessoa Aqui vai te procurar Claro que vai Né Ainda mais Depois de tudo Que eu já tinha falado Aqui Vai te procurar Sim E é pra Te propor Te entregar Ó Os sentimentos Dele Tá Rei de copas Embaixo Chupagem De copas Então vai te mandar O que Uma mensagem Aqui ó De amor Tá Tem uma mensagem De amor Uma mensagem De sentimentos Aqui pra você É Aqui Eu tô vendo Que essa pessoa Pode ser que Invente Alguma coisa Pra conseguir Quebrar o gelo Aí entre vocês Tá Pode ser que Essa pessoa Aqui meus amores Ó Invente Alguma coisa Tá Aqui ó Pra quebrar o gelo Porque Essa pessoa Tá meio sem ação Pelo que eu estou vendo Aqui Desde que aconteceu O corte Ou o término Entre vocês Desde que teve Aquele abalo Essa pessoa Aqui se manteve É Ali Estagnado Né E pra poder Quebrar o gelo Pra poder vir Conversar com você Aqui eu tô vendo A pessoa Inventando É Uma história Uma historinha Sabe aquela coisa Da pessoa Perguntar pra você A receita Do bolo Da tua tia Sabe Ai mas eu precisava Da receita Do bolo Né Da sua tia Ai não Eu queria saber Do cachorro Seu cachorrinho Tá bem Né Tá tudo certo Aí Sabe aquela conversinha Mole Né Que as vezes A pessoa Vem né Pra poder Puxar um papo Com você Consulente É isso Que eu tô vendo Aqui meus amores Então não estranhe Né Se você recebeu O contato Dessa pessoa Com uma Com uma conversa Estranha Com uma conversa Meio Né Que você fala assim Poxa mas Você me ligou Pra isso Né Pra perguntar A receita Do bolo Pra perguntar Do cachorro Pra perguntar Entendeu Consulente Mas aí você não fala Nada né Faz de conta Que você tá acreditando Finge que você Não assistiu Aqui a Fênix Né Aqui é entre a gente Né Essa conversa Aqui é entre nós Finge que você Não viu Que eu não te contei Isso Né Você tá acreditando Na pessoa Principalmente Se você também Tiver A intenção Né De estar Com essa pessoa Claro Aí você Se faz A egípcia A desentendida Lá Tá tudo certo Né Então assim Vai te propor Isso Vai vir falar Com você Sim Vai te mandar A mensagem Desse jeito Que eu tô te falando Aqui Tá Ou então Alguma coisa Parecida Né Ou então A pessoa De repente Inventando uma História Pedindo pra alguém Falar Sabe Aquela coisa assim Pra poder não dizer Que é ele Que tá Com saudade Que é ele Que tá Porque ó A pessoa tá se Defendendo Aqui um pouco Né Tá um pouquinho Aqui na defensiva Tá tentando Se defender Aqui um pouco De você Então vai ficar Meio que Né O medo De levar um fora O medo De levar uma invertida Né O medo Né Então a pessoa Vai ficar Meio ali Pisando em ovos Pra poder Vir te chamar Pra conversar Só que ó Vai chamar Pra conversar Porque tá Morrendo de vontade De ter você Nos braços Aqui gente E já tá saindo Aqui a carta Dos amantes Né Essa pessoa Tem dúvidas Se você vai querer Estar com ele Ou com ela Mas ele Ou ela Quer estar Com você Consulente Ó Aqui me fala Da vontade Que essa pessoa Está E saiu Embaixo Da carta Da saudade Viu Saiu Embaixo Dos seis De copas A vontade Que essa pessoa Está De ter Esses momentos A dois Aqui com você De compartilhar Beijos Abraços Aqui Ter você Nos braços Consulente Tá Apesar Apesar Do medo Da dúvida Se você Vai querer Ou não Aqui eu vejo Que vai ter Procura Sim Depois você Volta Aqui Pra me Contar Embaixo Nos comentários Vamos perguntar Se tem mais Alguma coisa Aqui Se tem mais Alguma informação Vou perguntar Aqui pro tarô Das menininhas Vamos ver Aqui Ele ou ela Vai procurar O consulente Tarô Ele ou ela Vai procurar Vai ter procura Vamos ver Olha aí Gente Cinco de espadas Vai né Vai dar o braço A torcer Ah Vai dar o braço A torcer E se As rosas Brancas Não estavam Te agradando A pessoa Vai pintar As rosas De vermelho Consulente Olha aí Não tem problema A gente dá um jeito Pra tudo Se dá um jeito Nessa vida Meus amores Olha aí Pra tudo Se dá jeito Se você Se você não quer As vermelhas Se você não quer As brancas Ele pinta De vermelho Não tem problema Então aqui Vai dar o braço A torcer Sim Vai reconhecer Talvez um erro Que ele ou ela Possa ter cometido Com você Ou então Até mesmo Aqui Dando o braço A torcer Aceitando Alguma coisa Que não estava Aceitando antes No relacionamento De vocês Tá Então vai te procurar Sim 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 Muito certo Aqui Tá O que mais Vamos perguntar Pro baralho cigano Ele ou ela Vai procurar O consulente Saíram duas Gente Você tá Ele ou ela Vai procurar O consulente Ah gente Olha aí A carta do urso E a carta do coração Vai procurar A gente tá saindo Essa carta do coração Aqui Quase todos os dias Vocês estão Com muito sentimento Essa pessoa tem Aí por você Tá vendo A pessoa vai tentar Controlar a situação Entregando sentimentos Pra você Viu consulente Aceitando Como eu falei Dando o braço A torcer Aqui Pra você Vai querer ter Esse encontro Vai Vai querer mandar Essa mensagem Pra você Ter esse encontro Aqui com você Pagem de copa Junto com o coração Olha isso aqui Gente Vai querer Ter esse encontro Feliz aqui Com você Vai te chamar Aí se você Vai querer ou não Aí você que sabe Consulente Mas que eu tô vendo Aqui Que vai ter comunicação Vai Depois vocês me contam O que essa pessoa Inventou Porque aqui eu tô vendo Que vai ter essa historinha Essa conversinha Mole aí Vamos ver aqui Agora um aconselhamento Das bruxinhas Pra você Vamos ver O que as bruxinhas Nos diz Aqui hoje Qual é o aconselhamento Pra você Consulente Aí pros próximos dias Vamos ver Aqui tá dizendo Sol e estrelas Então pra você Meus amores Olha Aqui tem uma moça Uma bruxinha Com uma luneta O sol fala de 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 Clarificar Aqui inclusive Saiu aqui pra você O sol fala Fala de esclarecimentos O sol fala de você Enxergar as coisas Com mais clareza E as estrelas Que tá saindo aqui É esperança É reconciliação Então aconselhamento Pra você Tentar Esclarecer as coisas Para reconciliar-se Deixar tudo esclarecido Então tô vendo Dessa forma Enxergar com a luneta Procurar Olhar todos os lados Da situação Procurar analisar A situação Como um todo É difícil Às vezes A gente Tende A olhar só O nosso lado Mas aqui Mas aqui Eu tô pedindo Pra você Olhar O lado De todo mundo Olhar o lado Da verdade O lado De repente Que tá Da clareza Aqui Tentar esclarecer As coisas Entre vocês Da melhor forma Possível Buscar Tentar enxergar A situação De todos os lados Aqui Pelo que eu estou vendo E buscar Essa reconciliação Sol e estrelas Clareza E reconciliação Clareza E cura Verdades E cura Como você preferir Tá bom Meus amores É isso que eu tenho Hoje pra você Se você gostou Deixa seu like Gente O like faz com que Esse vídeo Chegue a outras pessoas Se você gosta Do meu trabalho Gente Ó Apoia né O trabalho Aí deixando o like Apoia meu trabalho Compartilhando Esse vídeo Com mais alguém Gente Isso não custa nada Né Aí pra você Que tá me assistindo E se inscreva também Se você ainda não é inscrito Porque todos os dias Tem vídeos novos Vamos lá pro cristal azul Agora meus amores Vamos lá Cristal azul Aqui agora Vamos ver então As próximas atitudes Dessa pessoa Com você Consulente Aí nos próximos Quatro dias Né Será que ele Ou ela Vai te procurar Vamos ver aqui Quais são as tendências Mentaliza esse ser de luz Vamos lá Próximas atitudes Dele ou dela Próximos passos Né Dele ou dela Em relação a você Consulente Aí né Nos próximos dias Quais serão os próximos passos Dele ou dela Com você Ó Aqui tá saindo a carta Da torre Já logo na primeira O que mais A carta do imperador A carta da imperatriz Gente A carta Do oito de ouros Oito de ouros E a carta Gente Do cavaleiro de copas Eita Olha gente Aqui eu já vou avisando Que aqui parece que é o complemento Da primeira leitura Viu Mas vamos lá Qual que é a energia Que essa pessoa vibra Em relação ao consulente Qual é a energia Do momento A carta da justiça Muito bem Olha só Tá saindo aqui A carta da justiça Então essa pessoa Tá querendo o que Ser justo com você Consulente Ou então Reparar Alguma injustiça Que tenha cometido Aí né No relacionamento De vocês Já vou avisando Que essa leitura aqui Pode ser complemento Pra muitos aí Né Do primeiro montinho Tá Não dá pra eu avisar O pessoal do primeiro montinho Né Mas vocês aqui Do segundo montinho Eu posso avisar Se você achar Que tá faltando Alguma informação Dá uma checada Lá no primeiro Tá Porque aqui Me parece Né Um complemento Olha Essa pessoa Vai querer reparar Uma injustiça Que cometeu com você Ou então Vai querer ser justo Com você aqui Né Tá vibrando Nessa energia Aqui meus amores Eu já estou vendo Que houve ó Uma desestruturação Tá A carta da torre Saiu também lá Pro pessoal Do primeiro montinho Né Uma desestruturação Entre vocês Olha O imperador E a imperatriz Meus amores Olha isso aqui Olha isso aqui Olha O casal Né Você não pode Nem falar mal Do seu imperador Porque você Tá saindo aqui Né Como a imperatriz Ó Você é a imperatriz Ele é o imperador Então aqui É o casal Né O casal Perfeito Meus amores Tá Só que Olha só O que aconteceu Né Uma desestruturação Talvez um rompimento Alguma coisa Que afastou Alguma coisa Que rompeu Aqui Que abalou Né Como eu costumo Dizer aqui Pode ser até mesmo Um corte Né Aqui entre vocês Mas Pode ser de uma forma indireta Também Tá gente Às vezes O corte Não foi entre vocês Né Às vezes Alguma coisa Que aconteceu Ou na vida de um Ou na vida do outro Que causou Esse abalo Então Não necessariamente Foi vocês Que brigaram Às vezes Alguma coisa De uma forma indireta Afastando a pessoa Um pouco De você Tá Mas o que eu estou vendo Aqui gente É que os próximos Passos dessa pessoa Vai ser estudar Uma forma De chegar Até você Meus amores Olha aqui Essa pessoa Tá estudando Uma forma De chegar Até você Mandar uma mensagem De amor Uma aproximação Aqui né Cavaleiro de copas Aquele que vem Cheio de amor Pra dar Né Aí pra você Vem cheio De carinho Vem né Cheio de cuidados Aqui Para com você Consulente Tá Então aqui O que eu estou vendo Que os próximos passos Dessa pessoa Vai girar Em torno Dessa aproximação Tá Que eu estou vendo Aqui que essa pessoa Está querendo fazer Até mesmo Pra De repente Reparar Né Uma injustiça Que possa ter Acontecido Entre vocês Aqui Aqui eu vejo Aqui eu vejo Que vocês São um casal Praticamente Um casal Ideal Um casal Perfeito Você está saindo Aqui como a Imperatriz Então você é aquela Pessoa Que tem todas as Qualidades Que ele ou ela Busca numa Parceira Tanto que ele Está saindo Como imperador Então assim O casal Perfeito A pessoa tem Os defeitos Dele Mas você É a pessoa Certa Para essa pessoa Ou pelo menos Ele enxerga Assim Ele te enxerga Como a Imperatriz Da vida dele Ou dela Aqui Aquela pessoa Que tem Ou algo mais Que tem Aquela Energia Diferente Aquele tchan Aquela coisa A mais Aqui Para estar Com ele Que combina Aqui com ele Ou com ela O que mais Vamos perguntar Aqui também Para o deck Das menininhas Vamos ver Aqui Próximos Passos Dele ou dela Como consulente Até quatro Dias Tarô Próximos Passos Olha gente A carta Do apego Tava demorando Para sair A carta Do sapinho Olha lá A menina Grudadinha No sapinho Apegada E não solta O sapinho Então Como se você Fosse O sapinho Para essa pessoa A pessoa Não vai querer Te soltar Não Tem um apego Em você Está te querendo Sim Está sentindo A sua falta Se vocês estiverem Distantes Está apegado A você Consulente Então Aqui Os próximos Passos Vai tentar Grudar Em você Vai vir Cheio De amor Para dar Os próximos Passos O que mais Maralho Cigano Próximos Passos Dele ou dela Em relação Ao consulente Vamos lá Quais serão Os próximos Passos Dessa pessoa Em relação Ao consulente A carta Da casa Saiu Ontem Na live De ontem Gente Ontem Teve live Quem não Viu Vai lá No ao vivo Coloca lá Na aba Do ao vivo Porque as lives Não fica junto Com os vídeos Não Vai lá Que ontem Teve live Aqui está saindo A carta Da casa Então falando Até mesmo De uma estabilidade Dessa pessoa Querendo ter Algo mais Estável Com você Uma estruturação Essa pessoa Se sente em casa Com você E vai vir Atrás Dessa estabilidade Dessa estruturação O que mais Vamos ver aqui A carta da montanha Existem obstáculos Aqui Mas essa pessoa Está disposta A enfrentar Meus amores Ainda que tenha Esses obstáculos Porque a casa Me mostra Que você É o lugar Que essa pessoa Se sente bem É com você Como saiu aqui Você é a imperatriz Para ele Ou para ela Então por mais Que tenha Que enfrentar Os obstáculos Essa pessoa Vai fazer O que tiver Que ser feito Então a pessoa Vai enfrentar O que tiver Que enfrentar Mas será Que essa pessoa Vai te procurar Consulente Vamos perguntar Aqui Aqui eu já vi Que vai Saiu O cavaleiro De copas Então já saiu Uma movimentação Mas vamos ver Com mais detalhes Aqui Ele ou ela Vai procurar O consulente Está saindo Aqui a carta Do nove De ouros Nove De ouros A carta Do page De ouros Olha aí Que mais A carta Do quatro De ouros Mais um Quatro De ouros A carta Do apego De novo Aqui saindo Para você Que mais A carta Do três De ouros Gente Quantos ouros Aqui hein Que mais Mais uma Ainda E a carta Do cinco De ouros Nossa É muito ouros Né Aqui Para vocês Olha Todas as cartinhas Aqui saíram Ouros Quando eu perguntei Se essa pessoa Vem te procurar Vem te procurar Sim Tá E o que Que eu estou vendo Aqui Essa pessoa Está se sentindo Sozinho Está se sentindo Abandonado Está se sentindo Carente Sem você Por isso Né É uma pessoa Muito apegada Tá apegada A você Olha aqui O quatro De ouros Né Junto com Cinco De ouros É uma pessoa Que está apegada A você Está sentindo A sua falta Tá E por isso Mesmo Já está Estudando Né Uma forma De vir Já pensou Aqui num jeito Tá Por mais Que essa pessoa Isso é importante Que eu vou falar Aqui para você Agora Por mais Que essa pessoa Esteja se dedicando A questões De trabalho A questões Financeiras Que saiu Esse nove De ouros Aqui no canal A semana Inteira Quem acompanha O canal Aqui todos Os dias Sabe Do que Eu estou Falando Por mais Que essa pessoa Esteja Muito envolvido Com o trabalho E com Questões De estudo Ou questões Financeiras Essa pessoa Vem te procurar Consulente E ó Vem te procurar Pedindo desculpas Até por não Ter te dado Atenção Antes Por não Ter se dedicado Mais a você Antes Por de repente Ter ficado Um pouco Distante De você Se é isso Que você deseja Que está saindo Aqui como uma tendência Escreva aí nos comentários Recebo Assim é Vamos cocriar Nessa realidade Está saindo aqui Como uma tendência Para você O tarot Gente É uma tendência E não uma sentença Por isso Por isso que Muitas vezes Apesar de sair Aqui As vezes A pessoa Fala para mim Ah mas Fênix Apesar de sair Ainda não aconteceu É porque Depende Da vontade Da outra pessoa As vezes A pessoa Sai aqui É vontade Da pessoa Não quer dizer Que ela vai fazer O que está Exatamente aqui Aqui é uma tendência O que a gente Pode fazer Para ajudar Cocriar Que é o que eu falo Aqui Jogar para o universo Que se isso Também é o que você Deseja É o que a pessoa Deseja É o que você Deseja Então escreva Quando você escreve Você manifesta A sua vontade É como se você Tivesse também Ali Trazendo para a realidade Isso Então Essa pessoa aqui Vai mandar mensagem Para você sim Possivelmente Com pedido Até de desculpas Por não ter Conseguido Se dedicar mais A você Por ter se mantido Um pouco distante Um pouco ausente Vai te falar Dessas coisas aqui Por ter permanecido Ausente Por ter permanecido Talvez tempo demais Focado Na própria vida Tempo demais Aqui Focado Nos estudos Ou no trabalho Ou em questões Financeiras Essa pessoa Vai vir conversar Isso com você Consulente É isso que eu estou Vendo aqui Vamos perguntar Se sai mais Alguma coisa Se tem mais Informações Aqui para eu te passar Ele ou ela Vai procurar O consulente Aqui eu já vi Que vai Vai procurar O consulente Olha Quatro de espadas Por mais que tenha Se mantido ausente O quatro de espadas Mostra De um tempo De distanciamento De um tempo Que essa pessoa Talvez tenha levado Para pensar De um tempo Que ficou distante De uma pausa Então apesar disso Eu vejo a pessoa Vindo Mesmo que for Para esclarecer As coisas Mesmo que for Para de repente Te colocar A par Da situação Conversar Com você Aqui vem Gente O que mais Vamos perguntar Para o baralho Cigano Ele ou ela Vai procurar O consulente Ele ou ela Vai procurar O consulente Vamos lá A carta do chicote Olha aí E vai insistir Ainda Né Nessa procura Ele ou ela Vai procurar O consulente Vai Olha a notícia Chegando para você Consulente Aqui Olha A cegonha Vai te mandar Notícias Sim É isso que eu estou vendo Não posso Falar outra coisa Para você Ah Mas a Fênix Falou que ele Vai me procurar Que saiu lá Né A carta da cegonha Saiu lá A carta Dupagem De 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 ouros Vai me procurar Então vou ficar aqui Esperando Gente Não estou falando Para você ficar aí Parada Esperando Hein Não é isso que eu estou falando Quando a pessoa Procura a gente Ela encontra a gente Onde a gente estiver Quando a pessoa quer Realmente falar com a gente Então não estou falando Para você ficar parado Ah Então vou ficar aqui Os quatro dias Aqui né Parada Esperando A pessoa me mandar notícias Ó Não é isso que eu estou falando Hein Vou puxar as orelhas Aí de vocês Não é isso Estou falando Que a pessoa vai te mandar notícias Mas não estou falando Para você ficar parada Estagnada Esperando Tá Vai seguindo A sua vida Porque aqui é uma tendência Né É o tarô Nos passa uma tendência Tá Escreva aí nos comentários Se é isso que você deseja Escreva Recebo Assim é Mas depois Você tem que soltar A consulente Depois você solta Que é para poder Né As coisas fluírem Tá E vai cuidando Das suas coisas Tá Porque aqui ó Eu vejo que vai chegar Assim ó A notícia Para você Tá Essa pessoa ainda vai insistir Para falar com você Vai insistir Ó O chicote Vai insistir Tá É isso que eu estou vendo Aqui Para você Vou tirar uma mensagem Das bruxinhas Aqui hoje Vamos ver Um aconselhamento Para você Para os seus próximos dias Para os próximos quatro dias Vamos ver o que vem aqui Para você Próximos quatro dias Olha Tá dizendo aqui É Para você fazer uma limpeza No corpo E no espírito Ó Para você Né Aqui tá mostrando um banho Né Então é para você Limpar Tanto o corpo Como a alma Tá Você tentar se livrar De coisas Ruins Né De pensamentos ruins De sentimentos ruins Olha Para você fazer um Né Aí uma limpeza Aproveita Né Faz um retiro Espiritual Aproveita que a gente tá Chegando aqui no carnaval Né Gente Eu não gosto muito do carnaval Né Tem que falar a verdade Aqui para você Eu aproveito Para fazer isso Para fazer um Né Uma limpeza Né Mas Cada um tem o seu jeito Né Se você gosta Aí você que sabe Né Faz do jeito que você achar Que deve Para você Se sentir aliviado Para você se fazer Essa limpeza Né Tanto de corpo Como de alma É É no sentido De você se livrar De sentimentos ruins Tá gente É nesse sentido Tá De você manter A positividade De você manter O espírito elevado Tá De você sentir Essa calma Olha Essa paz Né Dá para você ver Aí né A pessoa ali Relaxando Tá vendo Então aproveitar Esses dias Para você relaxar Para você cuidar De você Fazer um tratamento De beleza Adoro fazer essas coisas Né Que você pega Os dias só para você Ó Aproveita É isso que está sugerindo Aqui para você Tá Mas você faz Da forma que for Né Conveniente Para você Tá bom Consulente É isso que eu tenho Hoje aqui Para te falar Eu espero Ter te auxiliado Se você gostou Deixa seu like Para mim Se inscreva aqui No canal Se você ainda não é inscrito Todos os dias Tem vídeos novos A partir das 17h30 Tá gente Horário de Brasília Eu costumo fazer lives Também Né Aos domingos Essa semana Eu não vou fazer Tá gente Já vou avisando Esqueci de avisar No comecinho do vídeo Né Esse domingo Por causa do carnaval Né Não vou fazer Tá Porque eu acho que Vai ter poucas pessoas Né Então não tem muito sentido Mas o vídeo Eu permaneço Eu coloco aí Para vocês Tá bom Muita gratidão A todos vocês Beijos E até a próxima Tchau 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 Meus amores Tchau 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 Tchau